Um motociclista de 30 anos foi preso com quase 900 pedras de craque e outros materiais na cidade de Freinocêncio, no Vale do Rio Doce. De acordo com um boletim de ocorrência, o homem saiu de Teoflotone e transportava os materiais dentro de uma sacola. De postas informações, baseado em parâmetros técnicos e táticos, implementamos uma operação de cerco-bloqueio. Instantes depois, avistamos um indivíduo na motocicleta, chegando na cidade com as mesmas características indicadas pelo denunciante. Ele dispensou a sacola, então realizamos a interceptação dele e a abordagem. Posteriormente, arrecadamos a sacola e dentro do recipiente plástico foram encontradas diversas pedras de uma substância semelhante ao craque e flor e cheiro. Ressalto que todas as providências legais foram tomadas em relação ao fato.